Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma correção do QIS aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de concursos, e hoje, através dessa correção, você vai aprender uma técnica de resolução que vai te dar uma sensação de que nunca foi tão fácil aprender porcentagem para concursos. É isso mesmo, nunca foi tão fácil aprender porcentagem para concursos. Então, através do macete, através da técnica, você vai ter essa sensação. Então, família, sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora! Vamos lá! Para cima deles, vamos dar início à nossa correção. Vamos lá! Probleminha na tela, começando aí a brincadeira. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício, né? Primeira coisa. Primeira coisa que o aluno tem que fazer na questão é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Legal? É assim que funciona. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. Qual é o mantra MPP para o método dos 50? Quem sabe, já coloca aí no bate-papo, né? Quem sabe, já coloca aí. Vamos lá! Eu quero a sua participação. Agora, quem não sabe, anota aí. Vamos lá! Caneta e papel na mão. Qual é o mantra MPP para interpretar? Vamos lá! Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. E interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Você já tem aí a metade da questão. Por isso que o nome é método dos 50. Ficou claro? Método dos 50. Por quê? Interpretando corretamente, você já tem aí metade da questão. Então, vamos lá, família. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Começando aqui o pagode. Interpretando a questão. Vamos lá! Sublinhar para interpretar. Em um armário, há 250 panelas, das quais 20% são de inox. Entre as panelas que não são de inox, 70% são de inox. 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 E o restante são de inox. Em relação ao número total de panelas, sublinhar para interpretar. As de inox correspondem a... Então, família, interpretando a questão através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de porcentagem. Ficou muito claro que é um probleminha de porcentagem. E para resolver esse probleminha, eu tenho que separar o problema em casos. Pô, como assim, Marcão, separar o problema em casos? Olha o que ele está falando ali. Ele tem uma certa quantidade de panelas. Mas, pô, eu tenho panelas... Tem panelas que são de inox e tem panelas que não são de inox. Entre as panelas que não são de inox, eu tenho panelas que são de vidro e panelas que são de alumínio. Ou seja, eu tenho que separar esse problema em casos. Então, interpretando a questão, seria isso. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para resolver esse tipo de probleminha que eu tenho que separar em casos, né? Que eu vou separar o problema ali em casos, eu utilizo uma técnica, né? Eu utilizo aí um macete, eu utilizo uma técnica. Qual é a técnica que você vai utilizar para resolver esse tipo de problema, Marcão? A técnica da ramificação. A técnica da ramificação. É isso aí. Ramificar para organizar. Então, sempre que você tiver um probleminha que você vai separar o problema em casos, né? Para resolver o problema, você vai usar, você vai utilizar a técnica da ramificação. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui agora, né? Já interpretei, já sei qual macete eu tenho que usar. Agora é colocar em prática. Vamos lá. Qual é o total de panelas? 250. Já está ali, ó. 250. Agora eu vou ramificar, eu vou separar em casos. 250 panelas. Eu tenho panelas aqui que são de inox e eu tenho panelas que não são de inox. Quantas panelas são de inox? Ó, 20%. Tudo lindo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Cabeça de gelo, ó. 20% de 250. Olha a continha. Olha a continha aqui com porcentagem. Como é que eu faço esse cálculo com porcentagem? Qual é o bizu para fazer essa continha aqui, ó? Se não é vudu, é bizu. Então, vamos lá. Método MPP. Qual é a regra geral para fazer esse cálculo? Pega a visão. Corta dois zeros e multiplica tudo o que sobrou. Olha que interessante, ó. Corta dois zeros, ó. Pou. Pou. E multiplica tudo o que sobrou, ó. Marcão, não acredito. Ó, pode acreditar, ó. 2 vezes 25 vai dar quanto? 50. Então, eu já sei que 50 são de inox. Então, quantas panelas não seriam de inox? Aí eu vou subtrair. 250 menos 50. Isso aí vai dar duzentão. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Só que agora, para dar o fatality na questão, eu vou separar o problema em casos novamente, ó. Eu vou ramificar novamente, ó. Organização é tudo, né? Então, eu vou ramificar aqui de novo, ó. Por quê? Dentre essas panelas que não são de inox, ele fala que 70% são de vidro e o restante são de alumínio. Então, eu vou ramificar aqui de novo. Por quê? Eu sei que tem panelas aqui que são de vidro e eu sei que tem panelas que são o quê? De alumínio. Então, zero trauma. De vidro, seria o quê? 70%. Então, eu vou pegar aqui 70%. De quanto? De 200. Qual é o bizu? Corta dois zeros, ou, ou, e multiplica tudo que sobrou. 70 vezes 2 vai dar 140. Então, 140 eu já sei que são o quê? De vidro. Então, quantas seriam de alumínio? Aí, é só fazer a continha. 200 menos 140, que vai dar quanto? 60. E, Marcão, gostei disso, hein? Tudo lindo. Organização é tudo. É isso aí. Então, eu já sei que 60 panelas são de alumínio. Mas, olha lá a perguntinha. Em relação ao número total de panelas, as de alumínio correspondem a... Então, ele quer a resposta em porcentagem. Aí, eu vou te dar aqui poderes, ó. O método MPP, ele te dá poderes, ó. Não precisa fazer regra de 3, ó. Ele não quer saber o resultado em porcentagem? Não precisa fazer regra de 3. Ó, para você achar o resultado em porcentagem, basta você pegar o valor, dividir pelo total e multiplicar por 100. Então, ó, qual é o valor? O valor seria 60, que são as panelas de alumínio. Dividido pelo total. É em relação a quem? Em relação ao valor total de panelas. No caso, seria 250. Vezes 100. Tudo lindo. Facão no zero, ó. Pou, pou. Organizando aqui a bagunça, ó. Tranquilão, ó. Vai ficar 6 vezes 100, vai dar 600. Dividido por 25. Olha aqui a quantia de mercado, ó. 600 dividido por 25, vai dar 24. 24 o quê? Porcento. Então, 60 equivale a quanto? A 24% do total. Então, olhando ali, gabarito, letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Tá vendo como é possível aprender, né? E acertar as questões na prova? Tá vendo como é possível? É possível por quê? Porque você teve acesso a um método. Você teve acesso ali a uma técnica de resolução que fez você ganhar tempo na hora da prova. Então, aqui, família, é o que eu venho falando para os alunos. Aqui, no temática para passar, né? Você tem um passo a passo. Aqui, nós realmente te guiamos ao ponto de você chegar na prova, né? De tanto você ali estudar, revisar e exercitar, porque são vários exercícios, né? No nosso curso. De tanto você praticar, cara, você chega na prova com autoridade, né? Aqui, realmente, o aluno chega com autoridade. Deixa eu molhar aqui a palavra. Para trocar uma ideia com você. De boa, família? Agora que finalizamos, né? A correção, eu quero falar com você, né? E no direto ao ponto. Eu quero falar com você que já pensou em desistir de fazer um concurso por causa da matemática, né? Quero falar com você, esse cara que já pensou em desistir por causa da matemática. Se você realmente quer virar esse jogo e ter acesso a métodos, né? A técnicas iguais a essa que eu ensinei nessa correção, venha agora mesmo estudar conosco, através do nosso curso completo de matemática para concursos. Por quê, família? Nesse curso, tá aqui, ó. Nesse curso, você terá acesso a o seguinte, top coisa. Se liga na parada. O que você vai ter acesso nesse curso? Você vai ter acesso a um curso curso de matemática básica para concursos? Por quê? Sem a base, não funciona. Como é que você vai aprender, por exemplo, né? Como é que você vai aprender, por exemplo, né? Porcentagem, se você não sabe fazer cálculos com números decimais, né? Ali, o cálculo foi até agradável, mas, por exemplo, se fosse 6,25% de 300, como é que você faria esse cálculo? Aí entra a matemática básica. Como é que você vai aprender problemas envolvendo equações se você não sabe a equação do primeiro grau, se você não sabe a equação do segundo grau? Não vai rolar. Então, indiretamente, você precisa da base. A base é tudo. Por isso que nós colocamos um curso de matemática básica para vocês, né? Maratonou ali o curso de matemática básica, você terá acesso a um curso de matemática completo para concursos. E, além disso, né? Você terá um suporte, tira dúvida do aluno, onde você vai poder tirar dúvidas sobre, né? A aula, né? E de questões, né? Você vai poder tirar dúvidas sobre a aula e sobre questões. E para facilitar, esse suporte já vem embaixo de cada aula. Daqui a pouco eu vou mostrar o curso curso por dentro para você. E, além disso, né? Já seria muito bom, né? Mas o guerreiro vai levar aí, ó, três bônus. É isso aí. O nosso módulo completo de matemática, ele está com três bônus. O primeiro, 20 simulados de matemática com 297 questões em vídeos resolvidas. Um e-book com 740 questões comentadas em PDF e vai estar levando aí um ano de acesso pelo preço de seis meses. Ou seja, você vai estar levando mais seis meses de acesso, né? Gratuitamente. Então, família, se nós somássemos tudo isso que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por 12 de 33 e 82. É isso mesmo. 12, tá? 12. Deixa eu tirar aqui o papel para poder abrir aqui o curso para vocês. 12 de 33 e 82. Eu estou abrindo aqui o curso, né? Conforme eu prometi. Eu vou mostrar agora o curso por dentro para vocês. Tudo que eu falei vai estar lá dentro do curso. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui o curso para vocês. Agora a gente está mostrando o curso por dentro, porque tem aluno que não acredita. Então, está lá o seu curso, né? Módulo completo de matemática. Você vai entrar, né? Com o seu login e senha. Vai entrar na área do aluno. Vai estar aqui o seu curso. Aí você vai clicar aqui, ó. Vai aparecer disciplinas, tá? Aí você vai começar, obviamente, pelo vídeo de introdução ao curso. Porque nesse vídeo aqui, nós esclarecemos, né? As possíveis dúvidas, né? Que os alunos, né? Possam ter sobre o curso, né? A gente vai tirar ali, vai esclarecer tudo bonitinho para você. Aqui também tem uma pesquisa que a gente sempre pede, né? Olha lá. Embaixo do vídeo tem uma pesquisa que a gente sempre pede para o aluno responder, para a gente estar sempre melhorando. E aqui, ó, vem o suporte, tira dúvida. Ó, abaixo da aula já tem o suporte, tira dúvida. Tá legal? Então, toda a aula é assim, ó. Vou abrir aqui uma outra disciplina para você ver, ó. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Vou abrir aqui uma outra disciplina para você ver, ó. Matemática básica. Você vai clicar aqui na aula, mesma coisa. Vai clicar aqui na aula. Vai ter a aula, né? Vai estar ali o material para você baixar. Vai estar ali o material para você baixar. E lá embaixo vai ter o suporte, tira dúvida. Você vai colocar lá adição e subtração. Vai colocar ali a sua dúvida. Se tiver algum arquivo também você pode enviar. Você pode escolher. Aí depois você vai lá e enviar, ó. Ó, seu e-mail foi enviado com sucesso. Então, é muito fácil. Aqui você realmente não vai, né? Você não está sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Legal? Você vai estar sempre ali. A gente vai estar sempre ali juntinho com você. Você gritou, a gente aparece. Está aqui o módulo de matemática, conforme nós falamos, né? Com toda aquela matemática do ensino fundamental e médio que cai nos concursos. Aqui os simulados, né? Os 20 simulados, conforme nós falamos. Também colocamos aqui aulas do YouTube, para você assistir, caso você queira, né? As principais aulas, né? As aulas mais importantes. E aqui o e-book, né? Que é o nosso material de apoio. O e-book com 740 questões. Legal? Então, esse é o nosso curso. Esse é o nosso módulo completo. Então, se você tem interesse, o Júnior está colocando aí para você no chat, tá? Ele está colocando aí para você no chat o link do curso. E deixamos também aqui na descrição do vídeo. Tá legal? Deixamos também na descrição do vídeo. Ele deixou aí também o número de contato dele. Caso você tenha alguma dúvida, adiciona ele aí e chama ele lá no privado e troca uma ideia com ele. Legal? E lembrando, toda terça-feira temos uma aula ao vivo. E você, como sempre, é o nosso convidado. Então, hoje, às 20 horas, temos uma mega aula, né? Um aulão ao vivo para você. Legal? Então, família, é isso aí. Muito obrigado. Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço.